Falei amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui em Tog e eu tô aqui perto daquele tiozinho cara, é quem foi que você mostrou aqui pra vocês Tá ali três policiais atrás deles, dá uma olhada, que doido Vou filmar meio de longe aqui pra não dar problema com os policiais lá também Tem três policiais ali cercando o cara, dá uma olhada Que doideira Aí sim cara, esse cara é corajoso Como tá acontecendo ali cara Nossa, três policiais ali cara Caramba Direto esse negócio cara As policiais As policiais cercando o maluco, vou até filmar aqui É meio zoado cara Vou aproveitar que a turma não tá vindo aqui, se eles verem o filmando aqui eles vão ficar zoado cara Vixe os cara, cara parece que tem tipo uma escolta aqui Ai sim cara, me viu aqui Ai sim cara, doideira aqui Vixe, vai embora que os homens já ficam zoados Ai sim cara Isso ai fora que eu não quero esses homens na minha cola aqui não Tchau 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 Tchau